Abra Kadabra Então o negócio é o seguinte Se os homens aparecerem de novo Eu vou mandar fuga nos caras Não tô nem aí, tiozão Já explode o like aí Vamos bater dois mil likes nessa fuga Tá ligado? Porque, mano O mundo não pode parar E nós é louco Acelerando o quente Os homens viram atrás Nós sempre fogem, tiozão Vamos que vamos Que o bagulho é louco Deixa eu até parar pra ligar o rádio da polícia aqui Deixa eu ligar o rádio da polícia aqui Beleza Que apê o Cabo Rola? Tá na escuta aí, Cabo Rola Oi, moitantinho O negócio é o seguinte Cala a boca, ô seu viado O negócio é o seguinte, corporação Tem um cornsegg aí de ouro Humiliante, fugitivo, ladrão, assaltante de banco E dono de binqueira Fica esperto aí, ligado, se vocês veem, mano Cê é louco, olha ali, mano Tá rolando uma blitz ali, ó Tá rolando uma blitz ali, mano Vixe, mano Cê é ele aí, tiozão Ah, mano Olha a blitz ali, velho Vou pegar o pé, o vagabundo aí Polícia de Dubai ali, mano Cê é louco, tiozão Pelo amor de Deus Pega o vagabundo Meu Deus É de ouro Ele passou rasgando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mete bala no cara Mete bala no cara Mete bala, isso Nossa, os caras cometendo bala, mano Olha aqui a viatura Mano do céu, velho Tô me sentindo até mais rica Meu Deus Mata o vagabundo Tá quente atrás, mano Nossa senhora Que a pé, que a pé O comandante Cabo Vila Cabo Vila Tá na escuta aí, rapaz Tá na escuta Vai, vira, vira, vira Tô bate o cara Tinha a cara Isso Meu Deus O cara tá sentando o tiro aqui, mano Nossa Ai, segura quando ele segue Vai não, vai não Vai não, vai não Esse cara aí Nossa, os caras aí Olha os caras aí Olha os caras aí Meu Deus do céu, velho Meu Deus Meu Deus Sai, sai, sai Mano, o Mohamed vai ficar bolado comigo, malandro Nossa, mano O cara Pega o cara aí, mano Pega o cara aí, vagabundo Vou parar, não Sai fora, tiozão Nossa, os caras estão metendo tiro, mano Tô metendo barra Meu Deus, meu Deus Que apê, que apê, comandante litrão Cê tá na escuta, rapaz Que apê? Nossa Na escuta, senhora Oh, para de beber, obrigada A gente tá no retão do deserto aqui E o cara tá um fugitivo de corde segue Vem rápido com o helicóptero, rapaz Tô chegando, tô ligando o helicóptero aqui Com o piloto, com o piloto Esconde o litro, esconde o litro Tô chegando aí, tô chegando, hein Senta a barra do vagabundo Os caras estão metendo tiro aqui, malandro Meu Deus do céu Nossa, Jesus Me sinto até mais rica Nossa senhora Carro de ouro Ai, que tudo Mano do céu Os caras estão vindo quente atrás, mano Tua bicha louca Eu vou pisar, mano Tá avistando o elemento, comandante Eu vou pisar, eu vou pisar O helicóptero, o helicóptero chegou, hein O helicóptero não chegou, rapaz Tá avistando o elemento aqui, hein Os caras estão vindo quente atrás, mano Tá chegando, chegou o helicóptero Tem até helicóptero aqui, mano Tem até helicóptero Acho que eu acertei ele, hein Acho que eu acertei Aqui o carro, meu Deus do céu Vai com o vagabundo Lá ele aqui, ó Tô acentando o barra Não, não, atira, não, atira Não, não, atira, não, atira Não, não, não Vai furar o pé do meu carro aqui, mano Vai, vagabundo Que isso, rapaz? Pera o carro Pera aí, deixa eu conectar na bunch Pra ver se o Datena tá na parada aqui Vamos ver que já chegou o helicóptero Você é louco, mano Olha só o Datena O Datena tá cobrindo até a... Olha o cara em fuga Olha o cara em fuga Olha, bandidos em fuga aí Imagens ao vivo Com exclusividade aqui na Band pra você Imagens ao vivo aí, olha Olha os bandidos fugindo aí Ó, o Sarginho Thomas mostrando com exclusividade A fuga de marginais Ah, a polícia vai chegar aí Eu tenho certeza que a polícia vai chegar Imagens ao vivo Olha a polícia em velocidade atrás dos marginais Jardim São Luís, perseguição policial Que coisa incrível isso aí Que imagem, ó Que imagem essa daí Que imagem impressionante, hein Fuga de bandidos aí na região O que que me interessa isso? Veja aí, olha Que fuga em velocidade O que que me interessa essa informação De que, pô, não tem mais gente aí O que que está de brincadeira comigo? Tô fazendo programa pra um telespectador da Band Veja aí, tô trabalhando é pra Band Não tô preocupado com Veja aí as imagens aí O Gabumuca, cê tá na escuta aí, rapaz? Olha esses caras de otário Igual do balão aqui Não escuta, não escuta Não escuta, não escuta Não tô caro, viu O Gabumuca, pelo amor de Deus, cara Tem só pra meter bala Tem só pra meter bala Tem só pra meter bala Já tem faz tempo Não, 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 não Ó o Cearense, desgraça Ó os caras Ó os caras Não consegue me pegar eu, mano O policial sou muito otário mesmo Na moral Olha isso Ó de esse vagabundo Olha isso Aí, ô Gabumuca, tá no golo? Ó os caras, mano Cadê ele? Cadê ele? Eu já dei 80 voltas Tô aqui no balão dando 80 voltas E os caras não conseguem me pegar, mano Vagabundo Nossa, nossa Para o carro, vagabundo Meu Deus do céu, mano. Deixa eu sair daqui. Vou lá pro túnel. Vou lá pro túnel, tiozão. Vagabundo safado. Vai, ô, comandante litrão. Pelo amor de Deus, pega o cara. Eu tô tirando, fi. Eu vou jogar molotovs nele, o molotovs aqui. Eu tô metendo bala. Eu tô metendo bala nesse vagabundo. Tenente litrão vai jogar molotov aqui, mano. Vai jogar óleo, vai jogar óleo nele. Ai, joga em mim também. Vai, vagabundo, pega no carro. Ó o cara vira quente aí, ó o cara vira quente. Nossa, mano. Cabo rola, cabo rola. Tem uma mistura boa pra te dar, cabo rola. Mano, tem que dar fuga nesses caras, tem que dar fuga nesses caras. O novo soldado aí, ele cearense, tem um cabeção gigante. Pera aí, ô, tizão. Ó o papo de gizão. Pera aí, ô, tizão. Pelo amor de Deus, litrão. Eu meto bala, eu sou muito louco. Ó, eu meto bala. O cara tá metendo bala o tempo todo, mano. Crendo, sai fora. O cara quer me beijar, o cabo rola quer me beijar, mano. Sai fora, cara. Eu acertei um cadeirante ali. Eu acertei um cadeirante passando ali, eu acho. Você é louco, mano. O cara é muito louco, mano. Vai dar B.O. isso aí, hein. Se o carro dele de ouro, imagina a cama dele. Ai, que delícia. Ai, louco, eu adoro. Minha cama é de sapê, malandro. Cê é louco. Vagabundo, sacado. Cê é louco, mano. Olha o soldado, tá vindo quente. Soldado Lucas, fala de passar a marcha aí pro cara. É, perdi o controle. Perdi o controle, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô com a lira gravada no elemento, hein. Mata o vagabundo. Mata o vagabundo. Olha ele aqui, ó. Tô metendo bala. Tô metendo bala. Toma a chuva, boliche. Sai, 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 sai. Que é um assassino, dono de biquíada. Dá licença, dá licença. Sai, 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 sai. Acabou minha munição, capitão. O problema é seu. Eu tô aqui. Acabou. Eu sou a munição pra ele. Ai, adoro. Meu Deus, Zé, eu não sei como, mano. Eu não sei pra onde que eu vou, mano. Vou jogar um absorvente usado nele pra ver se melhora. Sai fora, tiozão. Eu, hein. Eu tô metendo bala. O cara tá vindo quente atrás, mano. Eu meto bala, muito louco. Para o carro, ó. Já acertei o pneu dele, mas o cara tá blindado. Nossa senhora, mano. Você é louco. Ah, malandro. Nossa. Pai, bate de frente, meu Deus. Ai, 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 o cara acertou meu pneu. Nossa senhora. Tô com pneu furado, meu pneu furado. Tô com pneu furado, mano. Vou ter que andar mais devagar agora, mano. Meu Deus, e agora? Acho que eu acertei o pneu dele. Tá devagar, hein, galera. Nossa, mano, o cara acertou meu pneu. Acertou, acertou, acertou o comandante. Meu Deus, velho. Fala no carro, vagabundo. Fala no carro, vagabundo. Fala no carro, vagabundo. Troca de copo na bota dele, comandante. Não dá pra passar dos trezeiros. Ai, deixa eu chegar perto desse bofe. Ele me chega perto dele, ele não pode fugir de mim. Agora o gelo aqui já fez efeito no pneu, mano. Esse pneu aqui é blindado, tiozão. Agora eu posso andar forte. Vagabundo, deve tá com o pneu blindado esse vagabundo aí, assassino. Nossa, sai. Meu Deus, sumiu a boca. Comandante, 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 eu tô sem munição, comandante. Eu posso jogar uma manga no carro dele pra ver se o cabo vira? Pode jogar uma manga, aí você vira e enfia lá, pô. Joga a garrafa de 51. Eu já bebi tudo, não tem como. Eu só não quero que esse cabo rolo me pegue aí, mano. Alguém joga um vibrador nele que eu vou e fico lá juntinho dele. Pelo amor, tô metendo bala. É, não sai fora, tiozão, sai fora, não sai fora. Nossa. Ó, ele desceu pela praia, pela areia, pela areia, o cabo rolo aí, comandante. O cara vai me pegar não, o cara vai me pegar não, mano. Não vai me pegar. Imagina. Eu tô metendo bala nesse vagabundo. Ó, para o carro, vagabundo, vai. Pega ele, cara, ele na areia. Não vou parar não, não vou parar não. Eu vou jogar areia no corpo dele. Olha, ele rodou, rodou a Lamborghini. Ai, eu rodei o pneu e segue também. Nossa. Cabo rolo, vocês esqueceram o vibrador aqui em casa ontem, vamos só jogar nele, cabelo. Vai, vagabundo, vai, caramba. Tô metendo bala. Uai, mano, só tem duas viaturas aqui, cadê o bala? Tô metendo bala. Ó, os caras voando aqui, passou a viatura, duas. Nossa. Os caras tem até viatura voadora, mano, cê é louco. Meu Deus do céu. Eu tô metendo bala, eu tô metendo bala, eu não tô nem aí. Agora eles vão ver o poder do meu cônicek, quero ver entrar aqui, ó. Quero ver entrar aqui, ó. Esse soldado louco, ele tá com um kinder ovo na boca, o bicho não fala nada, meu Deus. Sempre, tem mais que um kinder ovo na boca. Vagabundo, cadê esse cara? Tá na praia, ó. Vagabundo, para o carro aí, ó. Ah, o tanto de polícia que tem aqui, mano, meu Deus. Eu tô metendo bala. Cônicek não quer sair daqui, mano. Nossa, foi uma má ideia, foi uma má ideia. O cara tá blindado, o carro dele tá blindado. O cara tá nadando. Será que ele tá blindado a beijos e abraços? Ai, meu Deus. Comandante, posso dar meia volta, posso dar meia volta, comandante. Ô, bom, mola. Nossa, mano. Eu tenho que fugir desses caras, eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, mano, de qualquer jeito, véi. Esses caras não podem me pegar, véi. Tá com a banda, com o buchinho. Você não deixa fazer meu trabalho, meu Deus. Nossa senhora. Mata o cara, mata o cara, para o carro. Pelo amor de Deus, vou me puxar ele. Pelo amor de Deus, ó. Ele vem me pegar. Olha a tani miatura, olha a tani miatura, meu Deus, véi. É muita miatura, mano. Permissão pra beijar todinho. Permissão pra beijar todinho. Beija a fimose dele, rapaz. Você tá com o montado. O cara bateu com tudo. Eita, você é louco, que nojo, credo. Sai fora. Eu, hein. Você é louco, mano. O vagabundo virou pra escoó. Pega o vagabundo. 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 Passar na frente do bairro do Binhão, mandar um alô pro Binhão aqui. Que eu tô sendo perseguido. Olha a preparação. Ele tá perto do bairro do Binhão. Pega o vagabundo. Pega o vagabundo. É o Binhão das Arábia, mano. Tamo junto. Pega esse cara. Pega esse cara, pelo amor de Deus. Pega esse cara. Pega esse cara, pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Pega o vagabundo. Que paramoço, o quê, tiozão? Que paramoço. Pega o cara aí. Pega o cara. Nossa. Olé. 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 Nossa, mano. Nossa, mano. Ele tá sem querer aqui, véi. Eu tô metendo o vagabundo, pai. Nossa, mano. Agora lascou. Vagabundo. Agora lascou. Agora não adianta fugir de mim. Eu vou sentar no chão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levanta a mão. Levanta a mão, Solício. Perdi, 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 perdi. Vagabundo. Perdi, perdi. Abaixa as calças. Abaixa as calças pra mim. Sai fora, tiozão. Eu, hein. Olé, eu não vou pra cela com esse cara aí, não, hein. Não vou pra cela com esse cara aí, não. Você vai com esse cara aí, grudado nele. Vai, o gema. Ai, que delícia, que tudo, carro de ouro. Mais um elemento papa-ovo aprendido. Parabéns, corporação.